Fala aí turma beleza estamos aqui no mapa Eldorado transportando aí né uma carguinha oversize para vocês aí mercedinhas 8x4 rodinhas speedliners na frente ali né e as alcoo atrás pretinho passado bruto limpinho estão saindo aqui de uma empresa beleza até você pode estar vendo ali também alguns os maquinários em cima dos reboques tá e aqui a gente tá aqui com a maquinazinha de fazer asfalto toquei e a gente vai transportar aí para uma outra fazenda aí que eu acho que vão fazer o asfalto lá na fazenda alguma coisa assim e aí vão precisar disso aí beleza então vamos lá como dá início aí o nosso nosso vídeo como entrar no caminhão da partida aqui né vamos lá fazendo leitura a partida legal giroflex da carga tá de manhã agora tá começando amanhecer né vamos ligar o nosso farol aqui e vamos lá pessoal a gente tá com eu ver aqui no mapinha são quatro e vinte e cinco da manhã agora né beleza então vamos seguindo viagem vamos lá a cargazinha oversize aí pra gente trabalhando aí a carga pesada e foi uma nova atualização que a ss fez aí para e ts2 que trouxe aí algumas cargas oversize pra gente aí tá se divertindo né não vem ninguém aqui tomar cuidado lá atrás para não bater com a carga a cidade está vazia rapaz a cidade está vazinha rapaz e aí apareceu um caminhão aí agora e aí tá bexigueta com pressa viu como que passou ele quebra-mo lá vamos abrir nessa curva aqui pra gente fazer ela porque tá amanhecendo o dia né são quatro e 37 agora daqui a pouco começa aí ó amanhecer o dia para a gente aí né tá entrando aqui a estradinha de terra toda cautela é pouca né sabe como é que é né estamos aí com 44 toneladas estão vendo aí no mapa aí 44 toneladas aí de moedor de asfalto 45 toneladas 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 E ainda a gente tem que passar por isso, ó, o para-choque tá ficando, difícil hein, se bem que a gente tá com, tá com 8x4 aqui então, potência a gente tem mesmo né, vamos lá, tomar cuidado pra gente não tombar o caminhão, carreta, já que, sabe como é que é né, muito peso, e aqui parece meio que uma lama, sei lá né, pode ter um buraco qualquer aí, vai saber né, aí ó, uma ponte de madeira agora, será que a ponte vai aguentar rapaziada? Opa, calma aí, calma bruto, opa, opa, tá pesado ó, caraca mano, que isso? Tá tão pesado mano, ó Ó só Problema que a nossa carga tá a conta aqui viu, vamos dar uma gada lá fora Problema que a carga tá a conta viu, tem que ir mais devagar porque, nossa rebote tá pulando demais viu, tem que tomar cuidado, Cuidado aí, porque, a gente pode cair né, afora Ó a rebote, como é que vai, vai lá Ó só Tá cautela Tá pulando muito Ó Ó Opa, opa Tá tombando hein Não, tá indo, tá tombando hein Tá tombando hein Tá tombando hein Tá tombando hein Caraca Ó só Ó Putz mano Tch Ae Vamo lá Tch Tá tombando Tá tombando Tá tombando Conseguimos sair Mas olha As rodas do reboque Como é que está caindo fora Olha só Perigo A ponte aguentou Mas Perigo Acho que foi Foi, passou Vamos lá Caraca Rapaz Vou te falar A parada foi intensa ali Se não tivesse piloto aqui Rapaz Piloto Motorista Acho que a gente ficava ali Passando assim mais no meio Porque aí a gente tem um pouco mais De aderência Que a gente não se sacode tanto Em vez da gente ir no meio ali Passar por outro lado Se a gente for no meio A gente fica esbarrando o para-choque A gente fica esbarrando o para-choque Pode danificar o caminhão Tem um morrinho aqui A gente tem que pisar O problema é a carga Ó Vai, 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 vai Tá deslizando, hein Vai Isso, isso Ó, ó Como é que deslizou Rapaz Vai, 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 vai Vai, vai Tá deslizando, cara Ó, ó Vai, 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 vai Isso, garoto Ô, moleque Brabo Rapaz É, figão É, sim Ó Aí sim Vai que vai, moleque Vamos lá É isso aí É isso aí, rapaziada Deu certinho Passamos na ponte lá Direitinho Estradinha aqui Marota Só tá a gente aqui mesmo Então tranquilo A gente pode ir bem aqui No meio da pista Que não Não tem nenhum problema É E vamos lá Estamos aqui no mapa Eldorado O link do mapa Está aí na descrição Do vídeo Pra rapaziada aí Que queira comprar o mapa Beleza E é nóis Tamo junto Deixa aquele like Monstra aí Pra fortalecer O canal aí Deixa aí o seu comentário Aí também Na descrição Aí, né Pra gente tá dando Uma olhadinha O que você tá achando Aí do canal E tudo mais Tranquilo Isso aí ajuda a gente Bastante Beleza Estamos chegando aí Perto dos 11 mil inscritos Tô gravando esse vídeo Exatamente À 1h14 da manhã É moleque Tá de bobeira Fica Aí tô gravando Vou renderizar São Sexta-feira Dia 19 Aí tem que renderizar O vídeo E ainda upar Esse vídeo aí Pra ele sair Às 9h30 da manhã Ó só É bicão aí Ó Uma e Tá vendo aí Ó 10h15 da manhã É feio Você acha que Ter canal no YouTube É brincadeira Rapaz Não é não Viu O bicho pega Produzir vídeo Todos os dias Pra manter A taxa de vídeo Pro YouTube Poder Divulgar a gente Se não O YouTube Não divulga Essa ajuda E o apoio De toda Rapaziada Também Pra dar Tá dando Aqui uma moral Pra gente Aí também Né É importante Também Pra gente Aí Ficar prosseguindo Com nossos vídeos Mas tenho que Agradecer A todos Nossas live Streaming Ultimamente Tem batido Mais de 100 likes Mais de 50 pessoas Assistindo a live Opa Opa Que é isso aqui Tem batido Bastante pessoas Aí Sabia que era Alguma coisa O que que era Eu não sabia Sabia que era Alguma coisa Ó Passar devagarzinho Não Nossa suspensão Vai embora E Vamos lá Vamos fora Vê como é Que vai Ó Pode Deixar só No fogo Eu met E É isso Daí Rapaziada Vai ser dona Aí Essas lives Tá Tá dando Bastante pessoas Nos assistindo Graças a Deus Bastante like Rapaziada Apoiando Aí Né É Empolgante Pra gente Que faz Vídeos Né É show De boa Tomar cuidado Aqui Porque Estrada Tá ruim Pra caramba Aqui Viu Ó Ó Só Essa máquina Aqui É Pra asfalto Né Que é Terra E não Eu poderia Parar A bichinha Aqui Meter Branca Com ela Aí Ó Limpar Toda A estrada Aí Porque Tá Grabe Ó Só Ó Ó Achei que tinha acabado Mano, é buraco Que não acaba mais Essa é dona, tá bonita, né, cara Tá chave, hein, cara Show, né Muito lindo, cara Isso aí é T-S2, né, mano Poeira subindo Motor roncando Opa, opa Aqui também, aqui tá brabo, hein Acidente aqui, filho Não viu o cara Caraca, mano, olha só Se é lugar do cara me parar o carro Meu reboque Eita Meu reboque ainda pegou nele ainda, viu Meu reboque ainda pegou nele, cara E é isso aí Rapaziada vem apoiando a gente aí, né Cada vez mais aí no canal Graças a Deus O canal vem subindo cada dia mais, né E só tenho que agradecer, né Opa, opa Presença de todos aí, né Então é isso aí Estamos chegando aqui, rapaziada Na empresa aqui do rapaz Rapaz aí Pediu a máquina aí Não sei muito bem Pra que que ele vai fazer E o que que ele vai fazer aqui Mas também não me interessa, né Meu dever é entregar aqui A máquina e pronto O que vai fazer Eu deixar de fazer Sem problema É dele, rapaz Tá pagando Não é o Xanaína Tá pagando Tá pagando bem A gente faz o serviço Vai tá encostando Malandra aqui E é nóis Tá encostando aí Pra desenrolar Com ele aí Como que vai ser Vamos ver Como é que vai ficar Essa parada A gente vai Dando uma rézinha aqui Jogar em três Munitores Tudo de bom, né Se ver todo mundo É, fi Tá de bobeira, moleque E é isso aí Rapaziada Então a gente vai ficando Por aqui Só encostar aqui Mal no mal Acho que já vão descer Essa máquina já Viu Opa, aqui tá pegando Alguma coisa Aê, garota Só dá uma rézinha aqui Que tá suave É isso aí É isso aí, moleque Então é isso aí Rapaziada Desligar aqui o bruto É isso aí Rapaziada Chegamos aí Desligar aqui a luz também Ó, apagando certinho Isso pra não Bater em cima da madeira E é isso aí Rapaziada A gente vai ficando Por aqui então Com essa Com esse videozinho Maroso pra vocês Terminando aí Com essa print Maravilhosa aí Que eu vou postar No Facebook aí Ó Essa print vai pro Facebook E é isso aí Salve, salve Pra todo mundo aí Venha participar No canal com a gente aí Obrigado aí É nóis Tamo junto Partiu 20 mil inscritos Fiquem ligados Que vai vir mais novidades Aí no canal pra vocês E é nóis rapaziada Valeu Fui